E aqui eu posso dar de perto pra minha amiga Kelly Batista, não preciso mandar porque você já recebe o meu beijo e o meu carinho. Hoje, vamos falar sobre o trabalho de hoje? Sim, vamos falar. Hoje eu trouxe bordada no papel. Eu trouxe uma versão aqui numa maçã bordada, mas ela é versátil, então ela vai no caderno, ela vai marcar página, né? É pra pessoal pegar as linhas que tem em casa e bordar papel, né? Vamos aproveitar. E todos os materiais, tudo certinho, além de estar aparecendo aí, né? O pessoal tá muito lindo, né? Colocando tudo aparecendo assim, eu acho lindo quando eu vejo, né? Eu também tô disponibilizando o molde pro pessoal presentear os professores. Tá chegando o dia dos professores. Tá chegando, dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro. E quem tem criança em casa e quem não tem também, né? Quer aproveitar, fazer uma renda extra, aproveitar, bordar, marcador de página, caderno, pra já começar a produzir agora, pra poder presentear no final do mês, né? Dia 15 de outubro os professores, tá? Perfeito. É super simples o material e as ferramentas alternativas que eu adoro trazer, tá? Então, pra mostrar aqui pra vocês, eu trouxe, vou disponibilizar uma opção pra você bordar uma maçãzinha, uma maçã, e aí tem um marcador de página também. Então, no final, a pessoa pode fazer, além de um caderno, um marcador de página, tá? Em dois tamanhos. Em dois tamanhos, super versátil. Os materiais são super fáceis pra gente trabalhar. Eu fiz essa versão aqui, que eu estou disponibilizando também, pro pessoal... Tá, aqui tava de ponta cabeça. Fazer o miolinho, o miolo do caderno, tá? Então, usando folha sulfite, papel craft, papel colorido, você vem aqui, vamos bater aqui... As folhas, ó... Juntar as folhas dos cadernos. E daqui, ó... Nós conseguimos montar os cadernos, tá? Então, eu vou fazer nesse formato aqui também pra vocês, ó... Aqui, ó... Então, vai ficar uma folha craft, uma folha colorida, as maçãs coloridinhas. Nós vamos vir pra cá, bater... Juntar as folhas... Com a mão, abaixar... Viu aqui? Não tô usando nenhuma ferramenta muito especial. Ó, a mão mesmo. E aí, eu já vou montar os cadernos. Pra ficar mais fácil pra gente bordar a maçã, eu vou bordar pra vocês no marca-página, tá? Então, eu vou repassar... É aqui pra segurar... É, mais fácil pra mostrar... Tá bom? Mas vai ser a mesma coisa na capa do bloquinho, do caderno, quanto no marca-página. E tá tão mamão com açúcar, tá tão mamão com açúcar, que olha como que eu fiz, ó... Pra vocês, pra todo mundo ter a oportunidade de fazer em casa, tá? Eu trouxe aqui a impressão, tá? Então, eu imprimi lá e aonde está vermelho, a sugestão, né, é fazer com linha vermelha. E aí, eu estou usando aqui nada mais do que linhas de crochê, tá? Porque eu achei mais grossas, são mais fáceis pra usar, tá bom? E pra não ter desculpa, eu trouxe uma outra ferramenta alternativa. Kelly, eu não tenho como furar os meus bordados. Como que eu vou fazer? Ó, tem esse agulhão, não tenho. Eu coloquei uma agulha numa rolha. Isso daqui é papelão, pessoal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir, posicionar e vou fazendo furo. Ai, tá muito... Em cada bolinha do desenho. Olha a bolinha, tá muito fino. Pega uma agulha mais grossas e vai passando. E isso é tão terapêutico, que enquanto a gente tá lá fazendo alguma atividade, a gente vai furando. Olha aqui, gente. Fica todo furadinho. E aqui, nesse molde, eu já fiz, pra depois, esse... Esse... As linhas vão ficar aqui atrás. Nós vamos fazer o acabamento com o próprio papel, tá? Então, pra ficar gostoso, linha, agulha, linha, agulha na mão. E vamos começar o nosso bordado, tá? Então, eu vim aqui... Qual é a agulha? Aqui, com o bear na linha, tá? Então, eu vou pegar... Por onde começo? Por onde? Aqui é a liberdade. Ah, é? Você pode ir por qualquer caminho, como diz no teatro. Pode ir por qualquer caminho. Então, pode começar. Temos duas opções de bordado, né? Se eu quiser esse bordado que vai de um lado ao outro, eu vou mostrar nesse daqui. O outro, eu vou fazer aqui o contínuo, tá? O ponto é de alinhavo, tá? No bordado de papel, pra gente evitar um pouco de volume, tá? Eu comecei aqui, eu não uso nó no bordado de papel. Eu uso fita crepe. Eu deixei aqui, ó, algumas fitinhas já cortadas. Então, eu seguro a linha através de uma fita crepe. Então, eu vou vindo aqui, vou fazer esse bordado aqui, ó, aleatório. Então, eu vou cruzar. Começo num ponto e vou lá, ó, do outro lado e vou cruzando. E aí, eu vou fazer uma brincadeira. Eu já fiz um coração aqui, usando essa técnica. A maçã é muito parecida. Então, de um ponto ao outro, cruzou na frente, eu vou virar, segurar aqui, ó, e no verso é o mais próximo possível. Vou puxar. Tô lá, tá? Eu não comecei aqui. Pra fazer o cruzamento, eu vou num ponto anterior. Então, eu vou entrar nesse ponto aqui, ó. Então, um gira pra direita, o outro para a esquerda. Esquerda. Atrás, o ponto que tiver mais perto. Na frente, o que tiver ao lado. Então, eu vou virar aqui o bordado. Qual é o ponto mais perto aqui? Eu estou caminhando aqui, ó. Só pra ficar fácil pro ler, eu tô indo no sentido contrário relógio. Anti-horário. Só pra facilitar a vida dele. Só pra facilitar a vida dele, que ele falou que vai fazer agora. Ele aprendeu. Então, aqui no verso, o mais próximo. Lá na frente, cruza. E aí... É ideal que seja um papel mais firme? Sim, esse papel que eu estou usando é de 200 gramas, Rita. Eu amo esse papel craft, porque ele, além de ser mais encorpado, permite eu fazer a vira do papel. Outros papéis que você pode usar, olhando lá na papelaria, loja de papel, você pode ver, pedir lá um papel mais grosso. Enquanto você faz aí, eu vou pedir aos meninos pra colocarem a tela. Por favor, a tela dos materiais, pro pessoal bater foto e saber o que vai precisar pra fazer a arte de hoje, que são essas maçãs bordadas. Então, é bordado em papel e você tá vendo aí a tela dos materiais. Bata a foto pra não ver se tem tudo já aí na sua casa. Se tiver, já comece a fazer o cartãozinho, o marca-página, pro professor colocar no livro, pra saber qual é o ponto daquele dia. Isso vai ajudar bastante. Então, tá aí os materiais com Kelly Batista. A gente continua no próximo bloco a fazer esse bordado em papel. A gente sai e volta já. E nós vamos agora aqui, com a Kelly Batista, fazer esse trabalho de bordar em papel. Então, são infinitas possibilidades. Dá pra fazer a capa de um caderno? Dá. Dá pra fazer um marca-página? Dá. Dá pra fazer um cartão de aniversário? De Natal, que tá chegando por aí? Os cartões bordados de Natal. Quadros decorativos pra você colocar no seu lugar especial, né? Com imagem, um desenho simples. O seu próprio, sua própria escrita, sua própria letra, você borda. Usar o bordado livre pra usar no papel. Então, o papel aceita tudo, viu? Aceita tudo, viu, Rita? Até bordado. Até bordado, tá? Eu quis mostrar aqui, rapidinho também, esse outro ponto aqui da maçã. Eu vou só terminar aqui com vocês e mostrar que é super fácil também. Aqui, ó, é um alinhavo. Então, nesse mesmo molde, você pode escolher o tipo de bordado que você quiser, tá? Olha que simples que ficou, ó. Terminamos. Vamos cortar aqui o excesso da linha. O nosso nó de bordado de papel é o quê? A fita crepe. Esse é o nó. Esse é o nó, tá? E olha que legal. Esse, esse... Essa tag também, a gente pode usar pra... É, uma tagzinha pra colocar num presente, né? Isso, pra colocar na secola. Coloca o nome do professor. Olha que difícil, Rita. Dobrei aqui, porque a gente precisa esconder o bordado, tá? Então, aqui, ó, eu venho e colo e vai ficar assim, ó, todo charmoso. Ou seja, não tem avesso. Não tem avesso. E aí, você pode vir e você pode ainda colocar mais um frufru aí e aproveitar as linhas que você tem em casa, tá? Então, eu mostrei aqui que era mais fácil pra bordar com vocês, mas eu queria mostrar também, ó, que a gente pode colocar a mesma maçã no caderno. A estrutura do caderno vai ser a mesma coisa. Olha que coisa mais bonita. Cadê o avesso perfeito, Kelly Batista? Não tem, no bordado é livre, inclusive de avesso, tá? Mas aqui, a gente, além de fazer a tag, o marcador de páginas, a gente vai fazer o caderno. Depois que tiver tudo bordado, tudo arrumadinho, eu vim aqui, peguei aqueles livros, aquelas folhas lá, que eu escolhi, nada mais. Aqui, ó, vão dar dois cadernos. Ó, todo esse meu sanduíche aqui, olha que coisa mais bonita. Tá lindo mesmo. Aqui vai ficar simples, singelo, né? Vou dobrar o meio, né? Dobrei. Eu vou vir aqui, vou simular aqui pra vocês. Pega uma régua lá de metal, posiciona, corta certinho, usa o estilete pra cortar. Muito cuidado nessa hora, tá? Daí vai virar esse lindo caderninho. Tá? E aí, como que nós vamos fazer a costura artesanal? Essa costura aqui, ó, eu já furei toda a lateral do livro. Eu já furei. Mas como que você vai fazer lá em casa? Não tem ferramenta especial? A gente vem, levanta o livro aqui, ó. A 45 graus, que eu vou dizer. É só pra ele ficar um pouquinho em pé, ó. Tá? Venho e vou furando. Pode pegar um EVA. Quantos furos tem aí? Aqui eu fiz vários furos à distância de um centímetro. Ah, tá. Tá? Aqui não tem necessariamente... Não tem quantidade. Não tem. As pessoas vão fazer de acordo com o tamanho do seu caderno. Tá, tá. A livre, a vontade. Fica livre e à vontade aqui. Não tem problema. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou começar aqui pra vocês, pra mostrar que a costura é super fácil. Eu vou vir aqui, ó, no último caderno, no primeiro furo desse caderno. Eu vou passar... Eu tenho bastante folhas. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Aqui. E vou lá encontrar o acabamento e a minha capa nesse sanduíche. E aí, eu vou brincar de alinhavar. Então, eu vou fazendo movimento de vai e vem. Vai e vem. Olha, gente, já vai ficando muito delicado. Eu usei aqui um espaçamento de um centímetro no molde que eu preparei pra vocês. Tem a quantidade... A Rita acabou de perguntar de furos, né? Quantidade de furos, tudo. E aí, tem lá tudo certinho pra vocês já começarem a fazer. Vou mostrar aqui o movimento de vai e vem. Toma cuidado aí pra não sujar de batom, hein? Já sujei aqui, ó. Vai e vem dentro do caderno. Dentro do caderno. Vou pra cima. Saio. E é uma delícia costurar o papel. É super prático. Possível. Eu levo, Rita, os meus cadernos. Tudo. Tem alguma atividade da minha filha? Tudo. Alguma coisa? Eu bordo no carro. Eu bordo na sala de espera. É uma arte que permite a gente levar. Então, enquanto eu estou lá fazendo as atividades, eu consigo também bordar e encadernar. E aí, é muito terapêutico, ó. Posso, inclusive, terminar aqui, ó. Se eu quiser. Não preciso dar a volta. Não precisa dar a volta. Se eu quiser, eu posso continuar. Ou, no caso, eu posso vir e voltar. E aí, fica costuradinho. Kelly Batista conosco hoje, ensinando a bordar papel, que dá muita possibilidade de você fazer o que você quiser com a técnica que não requer muitas aulas, experiência e etc. Kelly Batista, linda, obrigada por estar comigo. Deus abençoe você. Prazer estar aqui. E vambora? Vambora, vambora. Gente do céu, olha, eu estou muito feliz com o programa de hoje, com vocês na minha companhia. Não deu pra ler todos os recados, mas agradeço cada carinho que está ali. Um beijo grande e amanhã tem mais uma e meia da tarde. Não perca o horário. Vem, vamos.